Com um grande salto em tecnologia e design, o novo Cadillac XT4 é o SUV que queremos. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Muito mais atraente e chamativo que sua geração anterior, no visual o americano está muito bonito. Na imponente frente ele traz enorme grade em estilo colmeia, falsas entradas de ar no para-choque e faróis full LED. Nas laterais, as linhas retas se mantêm, sem cromados em excesso e o modelo vem ainda com rodas de até 21 polegadas. Passando para a traseira, o XT4 possui dupla saída de escape, spoiler integrado e lanternas verticais full LED. No interior, o acabamento é extremamente bem feito com todo o painel revestido em couro e madeira no acabamento. Os principais itens de série do Cadillac são ar digital dual zone, start stop, parque assist, alavanca de câmbio em estilo joystick, freio de estacionamento elétrico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, chave presencial, sistema de som premium, seletor de modos de condução no console, painel parcialmente digital com tela de 8 polegadas configurável completa, teto solar panorâmico, carregamento de celular por indução, entre outros. A central multimídia possui 8 polegadas e é completa. De baixo do capô, ele vem equipado com um bloco 2.0 turbo a gasolina, que gera bons 237 cavalos e 35,7 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 9 marchas. Entregando um bom desempenho, o crossover leva apenas 7,5 segundos para atingir os 100 km por hora. Em consumo, ele marca boas médias de 9,7 km por litro em cidade e 11 em estrada com gasolina. O modelo também pode ser equipado com tração integral, sendo seu único opcional em todas as versões. Completo também em segurança, o americano oferece alerta de colisão com frenagem de emergência, head-up display, alerta de pontos cegos, câmera para visão traseira no retrovisor, alerta de mudança de faixa, farol auto-automático, alerta de tráfego cruzado, piloto automático adaptativo e assistente de correção de faixa. Concorrendo no mercado americano com modelos como Volvo XC40, BMW X1 e Mercedes-Benz GLA, o Cadillac é o maior deles e tem preços entre 35.695 dólares e 41.020 dólares na versão mais cara. Mas e aí galera, o que vocês acharam deste belíssimo crossover? Mereciamos mais veículos prêmios como este, não é mesmo? Comente aí embaixo a sua opinião, dê sua nota para o Cadillac nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... valeu!